Salve rapaziada, Duduzinho da Pop com mais um videozão E aí família, mais uma vez eu acho que vocês devem estar sem entender nada Mas aí rapaziada, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem Me família, no vídeo de hoje aí vocês podem ver que já vem invenção minha No vídeo de hoje rapaziada, eu tive a ideia de... Eu não vi em nenhum lugar no Youtube rapaziada, eu mesmo tive a ideia De fazer tampa de pito Tampinha de Capsilone personalizada E eu vou personalizar ela com essas bolinhas Essas bolinhas de Rexona e tal Porque tem uns Capsilone rapaziada, umas tampinhas de pito Que é bem bonitinha personalizada Aí eu tive a ideia aqui de criar Tá ligado? Pra tipo, quem quiser fazer eu sei Rapaziada, aqui na minha cidade um... Um negocinho desse assim, ó Diferenciado Personalizado é... Cinco reais, quatro reais Mas beleza, eu vou fazer só pra... Vou gerar um vídeo aí pra quem quiser fazer também né rapaziada Então já deixa o like aí, isso aqui eu vou utilizar pra... Fazer um furo aqui Então rapaziada, esse... Esse é o vídeo aí Vamos lá Isso aqui é corretivo rapaziada, de escola Que é pra eu pintar a bolinha Pra eu pintar a bola Isso aqui é a tampinha do pito normal De moto De bike Tanto faz Essa bolinha você encontra aqui No Rexona desse Só é você tirar Ela fica aqui rapaziada Acho que todo mundo já sabe Ela fica aqui ó Só você tirar ela daqui E começar a fazer Vou começar aqui Então vai acompanhando aí rapaziada Primeiramente eu vou tirar essa outra bola E rapaziada Pra começar Eu recomendo vocês Vocês vão ter que fazer um furo nessa bola Um furinho nessa bola Que caiba isso aqui dentro Eu vou fazer aqui e volto com vocês Aí família, voltando Eu fio o furo rapaziada E vocês vão pegar a tampinha do pito de vocês E vai colocar aqui No furo que vocês lhe fez Deixa eu focar Aí rapaziada Eu fio o furo aqui Aí posicionei aquela tampinha do pito Normal dentro da bolinha Ficou assim rapaziada Isso aqui rapaziada Corretivo de escola Mas se vocês tiver tinta Vocês usa tinta Que é pra pintar Aí vocês pintem da cor que vocês quiserem aí Tá te dando rapaziada Eu vou pintar de branco aqui Só pra fazer o vídeo mesmo Mas sim rapaziada Você vai tirar a bolinha daqui Depois que vocês tirarem a bolinha Vocês for um furo Com espeto quente Com a faca Vocês for um furo Um furo não muito grande Que é pra o pito original De vocês ficarem bem arrochadinho E coloca na bolinha rapaziada Fica assim ó Eu vou pintar aqui E já já eu volto com ele Pintadinho É rapaziada Não vai dar pra pintar tudo não Porque Vou acabar me melando aqui Mas Vocês ir Pinta aí o de vocês Vocês segura aqui Rapaziada E pinta Vou botar ali na moto Pra vocês verem como fica Aí rapaziada Vai ficar assim ó Quando vocês ir colocar Aí só vocês ir pintar De alguma cor que vocês ir querem Vocês ir pintar rapaziada E é isso aí ó Só vocês pintarem de uma cor chamativa Rapaziada Fica top de verdade Porque aqui eu não pintei Aí tá saindo tudo Mas é isso rapaziada Fica desse jeito aí O vídeo de hoje foi esse aí Espero que vocês Tenham desenrolado aí Aprendido Mas é isso aí Deixa o like Compartilha Se inscreve Como fazer tampinha do pito Aí a personalizada Só vocês ir pintar da cor que vocês quiserem agora E já era Falou, valeu e fui